Salve galera, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Danilo e seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje é um enorme prazer, eu vou apresentar para vocês o Valley of Fire, ou o Vale do Fogo. Esse parque é estadual, fica apenas 50 minutos de Las Vegas, uma média de 50 milhas e tem vista incríveis. Olha isso, a gente fez a primeira parada para ver, ter essa visão aqui, aqui no fundo a gente tem uma área de recriação, ali o pessoal está lanchando, não vou atrapalhar não. Olha que lugar incrível, olha essa formação rochosa. Segundo Wikipedia, isso aqui foi distribuído por mais de 150 milhões de anos. Olha o solo, toda menudo. Aí é vermelha, rocha vermelha, isso aqui é muito bonito. É a quarta vez que eu estou vindo nesse parque, toda vez que eu venho nele eu fico maravilhoso, porque ele é muito bonito. Acompanhe comigo aí que eu vou mostrar com detalhes esse parque Valley of Fire. Vem comigo, let's go! Vem comigo, let's go! Fizemos aqui a próxima parada, esse lugar é bem legal. A gente vai subir a escadinha ali e tem umas imagens azteca. Mas tem algum pessoal que já deu uma bagunçada ali, fizeram uma pichada. Ah, salvei de carisma. Woo! Woo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. nada. Aí ele só deu um warning pra gente, falou, não, eu só vou alertar vocês, tal, aí vocês passam lá e pagam, eu passei e paguei na hora e faltou um ponto pra me filmar que é onde tem uma casinha, só que essa casinha, ela não é tão moderna, é uma casinha antiga mas você vê que o concreto é novo, mas é um lugar legal, então faltou esse ponto aí, vou ficar devendo pra próxima espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou bem legal, é um parque que você consegue andar pra caramba nele, se tem cada ponto que você para tem uma trilha tem uma casinha lá, você vê que tem que rodar uma milha, duas milhas, às vezes pra você encontrar, então cada lugar tem sua peculiaridade e o legal desse parque é que você chega nele, você tem essa impressão maravilhosa, então é um parque pra você apreciar com imagens também e andar pra quem gosta de andar, tamo junto e até a próxima, valeu